Dezenas de pessoas protestaram na capital japonesa contra os Jogos Olímpicos que ocorrem na cidade entre 23 de julho e 8 de agosto. Uma pesquisa publicada nesta segunda-feira mostra que mais de 80% dos japoneses são contrários à organização do evento esportivo. A sondagem foi realizada pelo jornal Asahi Shimbun e diz que 43% dos entrevistados desejam o cancelamento dos jogos e 40% defendem um novo adiamento. As Olimpíadas foram adiadas em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. É óbvio para todos que devemos cancelar os jogos, mas ninguém, o Comitê Organizador de Tóquio 2020, o governo de Tóquio, nem o primeiro-ministro Yoshihide Suga, nenhum deles toma a decisão. Não podemos nos dar ao luxo de sediar os Jogos Olímpicos quando temos de derrotar o coronavírus. Acredito que não devemos realizar as Olimpíadas apenas para a conveniência do Comitê Olímpico Internacional e do governo de Tóquio. Não há razão nenhuma para termos que realizar os Jogos agora, quando a infecção está se espalhando pelo país, quando estamos sob o estado de emergência e quando os atletas sofrem de várias maneiras. Na sexta-feira, o Japão ampliou o estado de emergência no país, que luta contra a quarta onda de contágios do novo coronavírus. O aumento de casos pressiona o sistema de saúde e os profissionais do setor reiteram as advertências sobre a falta de recursos e a exaustão dos funcionários. O Japão registra menos de 11.500 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O número é muito menor do que na maioria dos grandes países, mas o governo está pressionado pela lentidão da campanha de vacinação.